E aí, pessoal, hoje eu vou falar Palavras na Parede do Banheiro, que eu gostei muito, que é de 2020. Tem ali um guri igual o Chad, que foi muito, assim, um sucesso ali nos anos 2000 como galã, né? E é um filme ali que fala sobre a esquizofrenia, principalmente na adolescência, como que lidam com isso. E é, assim, uma comédia meio drama que eu achei bem interessante, achei ela bonitinha, quase chorei no final. Então, vale super a pena ver, tá na Amazon também.